Música Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18. É fácil desprezar essa significativa afirmação de Cristo na conclusão do Evangelho de Mateus. Jesus declara ser quem controla tudo o que acontece no céu e na terra. Ele tem a última palavra em tudo, especialmente sobre nossos pensamentos. Ele tem mais autoridade, por exemplo, que nossos pais. Seus pais podem dizer que você não é bom, mas Jesus diz que você é valioso e ele tem autoridade sobre os pais. Jesus tem até mesmo mais autoridade sobre você do que você mesmo. Talvez você diga a si mesmo que é ruim demais para ser perdoado, mas Jesus tem uma opinião diferente. Se você lhe der autoridade sobre você, então seus pensamentos de culpa não terão mais lugar. Põe uma coisa na cabeça. O que Deus pensa de nós é muito diferente do que pensamos a nosso respeito. Nos planos dele, para nós, não há lugar para o mal ou para negativismos. Ao contrário, ele deseja nos dar esperança e um futuro próspero. Senhor, protege-me de meus próprios pensamentos negativos. Ajuda-me a ver o valor que vês em mim. Agradeço por teu amor e tua misericórdia. Tenha esperança.